Bom dia pessoal, ontem eu sumi do nada, parei de mexer no telefone do nada, parei tarde, de tardezinha assim, falei que ia gravar muito, parei, e foi porque eu meio que comecei a passar mal, aí eu descansei, fiquei meio afastadinho, esqueci de avisar, mas agora tá tudo bem, dormi cedinho, já acordei aqui, tô indo pra escola, e é isso, já tô bonitão hoje, tá? E outra, ontem eu falei que ia cortar o cabelo, mas por eu ter passado mal, não cortei, então eu vou hoje à tarde, já marquei pra três e meia, acho, por aí, então eu devo ir pra escola, da escola eu vou voltar, eu não saio descansar e vou pra lá, entendeu? Tô indo agora pra escola, só esperando dar sete e meia também pra ir, e é isso. Isso aí foi antes de eu dormir, eu postei pra vocês, agora, o que eu tinha feito só um bumerangue, e deitei na cama pra colocar o telefone pra carregar, o telefone nem carregou, porque o carregador não tava na tomada, e aí eu acabei capotando no som, acordo com as meninas já, em página, com o raio de gatinho, que elas vão falando as coisas, eu vou levando na brincadeira, nas coisas aqui, né? Do nada, é uma coisa que eu nem, nem tava por dentro. Aí eu vou tomar os telefones já, porque não dá, não. Tá vendo esse quarto? Não, só tu. Pra onde eu não queria, hein? Nada. Hum. E vai viajar, não, se não, viu? Gente? Vai viajar desse jeito não, minha linda. Tem que estar com as coisas organizadas. Eu acho que está organizada. Daqui de ontem? Eu vou levar as coisas que eu tenho que levar pro apartamento, porque quando a gente voltar de viagem, não vamos vir pra cá mais, não. Vai dar certo, eu vou levar agora. Põe embora, acordar, aproveitar que esse povo tá dormindo, bora fazer logo nossas coisas. Olha isso aqui. Um monte de furada, né? Oxi. Já organizou direitinho na mala. Tá aqui, ó. É aqui, ó. Um pequeno negócio, só uma bolsa, Camila. As duas e uma mala só, viu? Deixa eu te falar a minha justificativa. As duas e uma mala só. Deixa eu te falar a minha justificativa. Não tem viagem. Não, deixa eu te falar a minha justificativa. As duas e uma mala só. Eu só queria te falar a minha justificativa. As duas e uma mala só. Eu não quero te falar. Já vai com a roupa do sábado, que a gente vai viajar de manhã. Você vai usar outra roupa de noite e um pijama. No domingo, só um look. E um look de voltar. Cirurgia na segunda. Se tu ver essa mala dela. Nossa, gente, imagina que vai se abrir e enche o quarto. Não, enche não, mulher. Porque tem que ter roupa. Camila. A gente tava conversando, ó. Meu Deus. Não, minha filha. Misericórdia. Bora agir. Bora. Eu sentei. Começou a conversar. Eu comecei só. Ele acabou de me mandar. Diga-diga e... Ela ainda tá bem chamada. Só que ela acha que eu tô dormindo. E aí, chamada tão boa? Que chamada? As de vídeo que cês faz? Qual? Cadê gatinha? Tá lá no quarto dormindo. Vou postar a chamada de vocês, viu? Qual chamada? Qual chamada? Qual? Ah, pro loirinho e pro rapazinho de boné. Não tem que perder, não, né? Tem tua voz no vídeo. Que vídeo? Quando eu estou dormindo, tem gente acordada, meu amor. Quando eu estou dormindo, tem gente acordada, fofa. Meu Deus, segura o vídeo. A chamada tava boa? A chamada de vídeo? Como foi que o Cazara escutou? Eu escutei, amor. Quando eu estou dormindo, tem gente acordada. E hoje não é só falatório, não, viu? Hoje é com o vídeo. Mentira. Que eu falo e vou postar o vídeo. Mentira. Chega de eu ficar com... Eu sei, mas eu não vou ficar, não. Tem ninguém que a gente conhece, né? Como? É, porque as pessoas... Começou a mentir pra VT, Hara? Começou a mentir pra VT, Hara? Começou a mentir? Começou a mentir? Começou a mentir? Começou a mentir ou não, Hara? Para. Por favor. Eu não liguei pra ninguém, não. Ele ligou pra gatinha. Aí ele pediu pra me ver de novo, mas a gatinha mostrou. Meu Deus. Ai, eu tô colocando pra gatinha, tá vindo nas caixas, não. Eu tô colocando pra gatinha. Senhor, VT, você ligou esse menino? Eu tô passando, Paulo. Eita, não para. Para. É só B, ó. Atrás de B, ó. Eita, eu vou... Daqui a pouco eu vou aparecer toda a porta na tua porta, não vai ver. Não, na minha porta não, que é impossível entrar. Ah, mas eu tô no meio da rua. Não, minha flor. Não, não vinha, não, gente. Eu vou estar no meio da rua, não. Eu vou botar pra você? Eu botei você pra fora? Ah, eu vou fazer o quê? Eu botei você pra fora? Não botei. Você vai sair sem mim? O que foi? É o quê? Então, nada a ver, dessa vez. Nunca tem nada a ver, né? Tá perigoso. Tem que tirar o telefone de vocês e deixar vocês em terapia. Deixa eu descer. Eu descer, bicha. Ela é assim, vem com isso, bicha. Não, vai lá. Ela é... Ah, ah. Aí eu já sei educada, vou responder, mandar beijo de mim. Só fiz, só fiz. Eu não tô entendendo nada. Deixa o vídeo aí que eu não falei. Tem dois vídeos. Tu só ouviu esse? Tem que eu mostro o áudio do outro? Ficou chocada? Ah, mostrei o áudio de outro. Tu quer ouvir o áudio do outro? Eu não ouvi o outro. Calma. Vem empurrar aí, viu? Porque... Bora lá, minha filha. Pra falar com... Estou toda nervosa. Pra parar com esse fulejo. Vão querer viajar comigo pro Rio? Se for, é sem celular. A gente vai. Vai deixar em João Pessoa. Tá bom. Vai, me lê agora. Pra acabar logo com essa satisfação pra marcha. Bora, 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 bora. Cadê o teu? Os dois. Não é perigo? Que é dois. Não é só um, não. Quando eu pego um, ela tem outro. Daqui a pouco, quando ela vier de novo, ela vai dar um pulo pra comprar quatro. Aí ela vai tomando e vai pegando. E essas telas tem que resolver isso, né, minha filha? Porque as telas tão quase no chão. Só o nome. Deixa eu ver quem é o nome. Meu Deus, quem é o Arthur, menina? É esse amigo do Lucas. É? Isso aqui é uma... No dia que isso aqui for aberto, vocês não têm noção do que acontece no mundo, não. Se esses telefones for aberto com essas galerias pessoal, o que eu já vi de prévia pessoal... Vocês não têm noção do que isso aqui guarda. Isso aqui é mais que um cordão de 300 mil conto. Mais do que uma casa de um milhão de reais. Mais do que moto. Mais do que carro. Mais do que BMW. Mais do que vocês imaginarem que esse telefone tem. De print a vídeo a foto. O que eu tive acesso foi só o superficial, porque eu sou uma mulher casada, né? Não vou estar mexendo nessas coisas nem querendo ver nada de ninguém. Mas é um absurdo, viu? Um absurdo. O meu telefone. Não deixei. Eu nem vi seus pronunciamentos. A senhora ia se pronunciar hoje com foto, com vídeo. Deixa disso. Uma nova frase. Mas eu disse que se eu fizesse isso a senhora ia tomar o meu celular. E eu não fiz, né? Aí foi pior. Ligou pra outro macho. Né? Negócio de pronunciamento com foto, com vídeo. É mais babado. Sabe pra mamãe resolver as coisas. Que a pouco a gente vai fazer uma ligação. Vocês vão contar pra minha assessoria jurídica o que é que vocês querem. O que é que aconteceu. Porque eu não tô entendendo nada. Aí vocês mostram os vídeos, as gravações que vocês têm. E a equipe de mamãe resolve. Não pode mais ser esse negócio de... Ela tem que aprender com mamãe. Não pode citar. Não pode usar a imagem. Não pode. Um monte de corra não pode. Tá bom? Ela tem uma carta aluna. Mais quatro. Mais quatro, mais dois. Mais três. Carta coringa. Tô feliz do dia, né? Carta colorida. Tenho. Foto dormindo. Vídeo tudo. Lá no Nobili. Lá onde? Lá no Nobili. É do meu preço. Gente, ó. Enquanto eu tiver com o meu telefone na mão. Que eu estiver acordado. Eu me responsabilizo, tá? Porque algumas coisas eu só vou saber depois do rolo. Mas quando eu estiver dormindo. Por exemplo. Quando eu voltar de viagem. Porque na viagem elas não vão estar com o telefone. Então não vai ter muito perigo. Mas quando eu estiver dormindo. Em qualquer momento que vocês veem. Essa bonita. Principalmente num canto de cama. Coberta com lençol. Mostrando só um pedaço do rosto. Se pronunciando. Ou perto de um pé de pau. Que ela some. E vai para um pé de árvore. E se pronuncia. Que ela tem pronúncia. Ela bota horário e tudo de pronunciamento. Quando eu durmo. Eu durmo em 5, 6 horas. Então não esperem que eu vá frear não. Então pode ser que do nada. Teja vídeo de gente. Com um monte de foto. Porque. Seja. Quem não conhece. Conheça. É o caos de Recife. Furacão de lá. Então. Medo eu tenho. Inclusive. Até que o telefone eu estou tomando dela. Para ela não ter foto minha. Nem áudio. Nem vídeo. Nem nada. Porque Deus me defenda dessa menina.